Estamos de volta com Prosa Cultural e no programa de hoje a gente está conhecendo o trabalho da artista plástica Uli Flores. Uli, eu tive a felicidade de conhecer seu trabalho pela internet algum tempo atrás e eu percebo que você gosta de explorar a figura feminina, seu trabalho é muito sensível. Eu queria saber quais são os assuntos, os temas que você gosta de abordar. E por que trazer esse trabalho tão sensível, muito cheio de poesia que você faz? Como eu falei, eu passei muito tempo, acho que uns seis anos, fazendo só desenhos realistas. Nessa técnica, a sua emoção e a sua expressão basicamente não vai para o papel como você gostaria. É mais uma reprodução de um desenho, de uma figura, o que demonstra muita técnica, mas a parte do artista mesmo eu acho que falta. Então eu encontrei no corpo feminino, na figura feminina, a suavidade que eu queria para demonstrar aquilo que eu estou sentindo, às vezes até uma coisa de, sei lá, denúncia de, não sei, é o que nos circunda de sociedade, de afeto entre as pessoas. Então eu acho que a figura feminina e o corpo feminino, ele demonstra isso de uma forma muito sutil, de uma forma muito bonita. Então geralmente as figuras são sem roupas e aí muita gente questiona, ah, por que sempre sem roupa? Por que sempre a figura é nua? E eu acho que é para demonstrar isso, sabe? Para demonstrar acessibilidade, a pessoa ela está ali, as figuras que eu pinto, elas geralmente elas representam sentimentos mais do que a figura humana, do que uma pessoa. Entendi. Como eu falei, eu conheci seu trabalho pela internet e eu vejo que você tem uma quantidade de seguidores até, de pessoas que gostam do seu trabalho e acompanham pela internet. Como que é a interação de você com o seu público, o pessoal que acompanha seu trabalho, Facebook, Instagram? Nossa, é muito incrível, assim. Tanto que eu criei uma página no Facebook, mas como o próprio site, ele tem interesse que você pague para poder divulgar as páginas, eu acabo não postando muito e fica tudo no meu perfil pessoal mesmo. Eu nunca tive interesse, assim, de fazer um site, de divulgar, porque o pessoal pede muito, assim, ah, faz um desenho para mim, pega uma encomenda e eu não trabalho, assim, com esse tipo de coisa. Eu faço por prazer mesmo. Quando eu faço, é para presentear alguém. Então, nossa, é assim, diariamente muita gente me fala, meu Deus, isso que você fez, aí começa a contar a história da vida, assim, eu me identifiquei por isso, isso e isso. Isso é muito legal. Muita gente me marca, gente que eu nunca vi, que eu não conheço, me marca em algumas postagens sobre arte, fala assim, lembrei de você. Nossa, então eu acho muito incrível isso, assim, de você ser lembrado por alguém que você não conhece, sabe? Essa troca é muito boa. Tudo que eu posto, eu tenho um feedback muito rápido, assim, do pessoal que gosta. Até de gente que não gosta também, que já teve polêmica com algumas coisas que a gente fez aí no centro da cidade. Aham, eu lembro desse caso. O feedback é rápido. E como é? Como você lidou com isso, de ter esse feedback negativo de um trabalho que você fez? Não, a gente tem que respeitar. A mesma liberdade que eu tenho de ir lá, a técnica que chama é lambi, aquele cartaz rápido que você cola no centro da cidade. Então, a liberdade que eu tenho de fazer aquilo e de colocar a minha ideia ali, botar a cara a tapa, a pessoa tem a mesma liberdade de dizer que ela não gostou. Então, talvez a interpretação dela não tenha sido a minha interpretação. Foi o que ela entendeu da hora. Muita gente achou que, na verdade, eram duas mulheres se beijando, quando na verdade era uma pessoa se beijando no espelho. Então, se a pessoa viu aquilo, foi a interpretação dela, entendeu? Eu achei muito interessante. Até na hora que eu estava colando o lambi na rua, as pessoas me indagavam na hora, enquanto eu estava colando. Aí eu respondia, não, é tal coisa, faz parte de tal projeto, que foi uma oficina com Raíza, Raíza Lelis. E a gente colou essas obras de arte no meio da rua, mas aí seis horas depois arrancaram. Nossa! Mas está aí para isso. A pessoa está na liberdade dela. Mas a arte nela tem esse poder de causar uma reação imediata em quem vê e que aprecia, não é? É muito melhor você ter uma resposta, como teve muita resposta positiva e respostas negativas, do que você não ter nada. A arte, ela está aí, ela é iconoclástica. Ela está aí para fazer você pensar, para provocar. Acho que se ela não estiver provocando, ela não está desempenhando o papel dela. Bom, a gente vai agora para o intervalo, mas antes disso você fica com mais um vídeo de um trabalho da Uli Flores. A gente volta daqui a pouco. 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 Legenda Adriana Zanotto